Vou caminhar por uma estrada Eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos dessa vida Eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco Um cara que não volta atrás Eu tô assim Não manda em mim Bem no meio de um conflito Onde às vezes berro e grito Não sei o que é melhor Eu tô assim Já não manda em mim Bem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim É surreal, é improvável É impossível Te amar assim Te amar assim Te amar assim Eu tô assim Eu tô assim Já não manda em mim Nem no meio da tormenta Nem no meio da tormenta Entre o merro e a pimenta Não sei o que é pior É surreal, é improvável É surreal, é improvável É impossível Te amar assim 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 Legenda Adriana Zanotto